Sonny, como é que foi? Correu bem, foi esta parte agora menos no voeiro, já deu pista mais limpa, também já com a primeira passagem tornou-se mais fácil, não é? E acabei por, na primeira especial, ganhar alguma vantagem e agora tentei manter um ritmo seguro. A minha moto está a 5 estrelas e acho que estamos numa boa posição para amanhã terminarmos a corrida com o objetivo principal que é a vitória, aqui.